Vamos abrir a edição falando de consumo impactado pelo coronavírus. O aumento da procura da carne faz subir o preço do produto. A preocupação também é com o impacto, com o cancelamento do abate em grandes frigoríficos. A população está preocupada e teme a falta de alguns produtos. Por isso, as vendas de carne aumentaram pelo menos 20% nessa última semana nesse frigorífico em Varginha, no sul de Minas. O cliente em si, o pessoal, está optando em estocar a mercadoria. De semanas para cá, tem aumentado um pouco a venda. Segundo o Leonardo, está faltando carne nobre, devido ao alto volume de exportação que aconteceu nos últimos meses. Por isso, o aumento no preço do produto. Do começo do ano para cá, a mercadoria subiu exageradamente em relação às exportações. No momento, o preço em relação ao mês passado já subiu uns 15% e a tendência é subir mais. O produtor em si, o produtor ainda está com o gado, está com o produto, não está acabado. Então, não tem jeito, não tem como abater o produto agora. Então, eu creio, para normalizar isso e abrir novamente as exportações, creio eu que vai faltar mercadoria. Algumas carnes podem faltar no mercado devido à paralisação de grandes frigoríficos. Em relação a Minerva, essas empresas grandes, o grupo JBS, eles mandam no mercado hoje. Caso houver uma paralisação dessa, acaba faltando produto aqui também. Falta produto no supermercado, falta produto na mercearia. Para nós aqui, que é um frigorífico, a gente depende do abatedor e do produtor rural. Se faltar um produto do produtor rural aqui na nossa região, aí acaba faltando aqui. O que preocupa o empresário é o possível fechamento do abatedouro. E nessa questão do coronavírus, se caso o abatedouro, quem terciareiza o abate para a gente, se caso eles pararem, a gente para também, porque vai faltar produto aqui para o consumidor.